Fala na São Triculor, Sérgio Jované aqui. Pessoal, acabou de encerrar o jogo, tá? São Paulo... São Paulo 0, RB Brasil 0. Mais um jogo sem vitória aí, né? A gente continua em terceiro lugar na chave, tá? Ainda que a Conte Preta deu uma força pro São Paulo, venceu o jogo dela hoje, e mesmo assim a gente continua em terceiro lugar na chave, né? Uma vergonha! Uma vergonha! Pode ser que a gente fique fora até da próxima fase do Campeonato Paulista, né? Por incrível que pareça, é a realidade. Vamos analisar o jogo em si, pessoal? Vamos sermos justos hoje, tá? O Volpi até que fez uma boa partida, que se não fosse ele, São Paulo teria perdido mais uma, né? Vamos ser justos com o cara. Hoje ele jogou bem, tá? Pra mim foi ele que segurou o resultado 0x0, do contrário, a gente tinha até perdido mais uma, né? Igor Vinícius. Igor Vinícius fez uma partida razoável, né? Pô, mas se a gente for comparar com as atuações do Bruno Alves e do Bruno Pérez, o Igor Vinícius é bem superior a ele, tá? É um jogador também que não tem o tamanho do São Paulo, né? Não é um jogador que a gente precisa, né? A gente precisava de um lateral aí pra chegar a ser titular absoluto, né? Há muito tempo também a gente não consegue um bom lateral direito, né? Mas, enfim, melhor que o Bruno Pérez ele é, né? Vamos continuar com o Igor Vinícius aí mesmo. Os três zagueiros não comprometeram, tá? Também... Se você perdesse do RB em casa, pelo amor de Deus também, né? Então, partida razoável dos três zagueiros aí. O Luan acho que fez uma partida razoável, tá? Ele foi o único volante hoje do time. Fez uma partida razoável. Apesar de a gente ter jogado com um a menos, um time ter sido exigido lá atrás, né? Também fez uma partida não comprometeu, mas também, já venho falar logo aqui, ele é bem superior ao Bunda de Urso do Júlio Silei, né? Bem superior ao Pudo ou Cega do Hudson. Bem superior ao William Farias. Então, pra mim, por enquanto, o Luan tem que ser titular desse time, tá? Demais atuações aí, pessoal. Poxa, eu gostei pra caramba do Anthony, né? E, pra mim, depois de hoje aí, já virou titular absoluto, tá? Ele não decidiu o jogo, pô, mas ele deu um puta de um passe pro Igor Vinícius uma hora. O Igor não conseguiu fazer o gol. Foi o melhor do time, pô, bem... Você vê que ele é rápido, driblador, tem uma visão de jogo legal, né? Pra mim, já é titular do time o Anthony, tá? Mostrou personalidade. Tá aproveitando a chance dele, né? Os demais aí, galera. Vamos lá, o Elinho. O Elinho, novamente, não fez uma boa partida, né? Esse daí não tá aproveitando as oportunidades. Infelizmente, né? Não tá aproveitando as oportunidades dele. Outra partida, pra mim, fraca, né? Embaixo da média aí, do Elinho. Agora vamos pro... Puta, o grande personagem desse jogo, né? O Carneiro. Puta, puta que eu parei, mano. Eu falei bem desse cara pra caramba no jogo do Corinthians, né? Pra mim, ele foi o único que jogou aquele jogo do Corinthians, né? O Carneiro. E hoje ele... Porra, não sei o que der na cabeça desse cara aí, mano. O cara pareceu um mangoloide, cara. Porra, ele quase quer rebracar a perna do jogador do RB. Aí não teve jeito, né? Expulsão mais do que merecida. Prejudicou o time. Aos 18 do primeiro tempo, ele cometeu aquela falta infeliz lá e foi expulso, né? Aí prejudicou todo o trabalho do time, né? O time já não tá conseguindo ganhar com 11 em campo. Imagina com 10, né? Então, é foda, né? Porra, depois reclama quando não tem oportunidade. Quando entra no time e começa a ter uma sequência de jogo, faz uma merda dessa aí, ó. Que o Carneiro fez hoje. Então, meu amigo, quando voltar a reserva no banco, tem que calar a boca e ficar quieto, né? Porque, porra, tá tendo oportunidade, faz uma merda dessa, pra que fazer o negócio daquele lá, porra? Porra, jogando contra o RB em casa, precisando ganhar o jogo, pra que dar uma... Porra, pelo amor de Deus, mano. Acho que é... Não sei o que tem na cabeça um cara desse aí. Então, nota zero aí. Isso daí, só por essa falta, já foi o pior do time esse. O Carneiro hoje foi o pior do time, né? Quem mais, pessoal? Léo Pelé. O Léo Pelé entrou no lugar do Tiririca do Morumbi, né? O Tiririca se machucou no começo do jogo. Acabou saindo, né? Bobo da corte. Acho que jogou aí, mais ou menos, até os vinte e poucos do primeiro tempo. Ele se machucou, saiu. Aí entrou o Léo Pelé. Não comprometeu também o Léo Pelé, né? Mas a gente já sabia, era mais do mesmo, né? O jogador fraquíssimo também. Cara que não tem condição nenhuma de vestir a camisa do São Paulo, né? Aliás, quando ele saiu do Fluminense, a torcida do Fluminense agradeceu o São Paulo nas redes sociais, né? Aí aconteceu... Pessoal, quando a gente vê isso daí, uma torcida agradeceu essa ideia de um jogador. É porque o jogador é fraco, tá? Mas, porra, o Tiririca do Morumbi, o Bobo da corte, não tá jogando nada. Então, meu amigo... Então, fica eras por eras, né? Outra pra... É mais do mesmo, né? O Léo Pelé e o Tiririca. E, pessoal, é... Puta, o que eu gostei hoje é do... O Pablo jogou bem também, tá? Foi uma partida razoável. Não teve uma chance de gol. Não chegou uma bola decente pra ele finalizar no gol, né? Porra, mas sempre muito esforçado. Procurando ajudar os companheiros. Voltar pra marcar, né? Coisa que o Rabo de Mamute não faz, né? É impossível você imaginar o Diego Souza jogando e ele voltar pra ajudar lá atrás em defesa. Daí esquece, tá? Com aquela vontade dele lá. Hoje, ainda bem, nem entrou em campo o Rabo de Mamute, nem entrou em campo, né? O Pablo também fez uma partida boa, razoável, né? Então, depois que o Carneiro fez aquela merda, lá prejudicou todo o trabalho do time, né? Aí, no final do jogo, pessoal, entrou o Nenê. Debaixo de vaias, né? Tá certa a torcida mesmo. Tem que vaiar, né? Porque esse cara aí... Isso é um Zé Panereiro do cacete, né, mano? Esse Panereiro do caralho aí. Eu não aguento nem ver a cara desse cara, mas não sei o que tá fazendo no elenco, né? Porra, meu. Tem que afastar logo ele, Diego Souza. Se livra desses caras aí, meu. Vamos mandar embora isso daí. Vamos ver se dá uma melhorada no clima com esses caras fora do elenco, né? O Nenê entrou no final do jogo aí. Fez nada também de útil aí. Eu não aguento nem ver a cara desse cara mais em campo, né? Aliás, porra, o São Paulo não gastou na contratação dele. Não gastou com o passe. Então, porra, chega, dá a rescisão pra assinar e dispensa. Diego Souza já é um caso diferente, né? Pessoal, São Paulo gastou 10 milhões o Diego Souza. Puta de um dinheiro jogado fora, né? Então aí tem que estudar um negócio bom pra não sair perdendo tanto, né? É lógico, sair perdendo já saiu, né? Também o que não pode acontecer é o São Paulo pagar 50, 60% do salário do cara pro cara jogar no outro clube, né? Aí já tá errado. Então o Diego Souza é um cara... É lógico, tem que sair. Isso é o certo. Tem que sair, mas tem que estudar uma negociação que seja boa pro São Paulo também, né? Porque no Diego Souza a gente gastou dinheiro, no Nenê não. Então o Nenê, porra, é só ter que dar rescisão, porra, já dispensa logo. Esse cara aí não faz bem pro elenco, né? Então, pessoal, os melhores do jogo pra mim hoje foi o Antônio e o Volpi, né? Foi os dois melhores que se destacaram mais. O Volpi acabou sendo exigido porque... Final do jogo o RB apertou bastante, né? Aliás, se tivesse que ter tido algum vencedor no jogo hoje, seria o RB, né? Jogou bem mais pro São Paulo. Então a gente continua em terceiro na chave aí. Falta mais quatro jogos, né? Dentre esses quatro jogos, tem um clássico, o Nenco do Palmeiras. A gente já sabe o que acontece nos clássicos, né? Infelizmente. A gente... São Paulo é o ressuscita-defunto, né? O time tá mal, meu amigo. É só jogar contra o São Paulo que já sai da má fase, né? Então, desses quatro jogos, a gente tem mais um clássico ainda. Próximo jogo vai ser com o Bragantino lá em Bragança. Um jogo difícil porque o Bragantino tá até que bem, né? Eu não sei não, viu? Pelo andar da carruagem aí, meu amigo. Com esses jogadores desequilibrados, igual o Carneiro hoje aí. Eu não sei não, meu amigo. Mas tá cheirando aí... Tá cheirando aí o outro vexame no Paulista também, hein? Se bem que agora, pô, já mudou. O time tá melhor encaixado, tá, galera? O posicionamento do time tá melhor em campo. Eu arrisco dizer se fosse o Jardim hoje, jogando com um a menos. São Paulo teria tomado uns três... Uns dois, três a zero fácil hoje, tá? É que o time tá melhor encaixado em campo. Eu gostei até do esquema, né? Pô, de três zagueiros. Porque se a gente for pensar bem aqui, pessoal, nossos laterais não sabem marcar, né? Aí o que o Mancini tentou fazer hoje? Dá uma reforçada lá atrás com os três zagueiros, né? O Tiririca do Morumbi, o bobo da corte, não marca nada. Ele só sobe, só sobe. Então, pô, ele já jogou como um ala hoje. O Igor Vinicius também não é um especialista em marcação. Então, acho que o melhor esquema pra jogar com esses laterais atuais é com três zagueiros, tá? Eu vinha torcendo há muito tempo por isso. O que prejudicou hoje o jogo, pra gente ter uma noção se esse esquema daria certo, é a porra do Carneiro, né? Deve ser demente aí, foi ser expulso no começo do jogo. Infelizmente, né? Mas, pô, o posicionamento do time tá legal em campo, tá? O time não tá deixando aqueles buracos mais. Cansou no segundo tempo, né? Porque jogou o jogo inteiro com o Amedos. Cansou e tomou uma pressão do RB no final do jogo aí. Mas um demais aí, pô, acho que foi bom. O jogo foi até bom pra gente testar o Anthony, né? Hoje já deu pra confirmar legal aí. O Cuca deve estar acompanhando, né? Os jogos do São Paulo. Pô, o Anthony tem que ser titular desse time, né? Eu acho que esse demais melhorar com o passar do tempo aí, pessoal. Com a chegada do Cuca aí, o Hernandes bem fisicamente. O Anthony tá jogando bem. Pô, dá pra formar um meio campo legal com o Anthony e o Hernandes, né? Quando os dois tiverem atinindo aí. Tem que trazer os jogadores que o Cuca tá pedindo, tá? Pra essa porra dessa diretoria ter que ir atrás. O Cuca pediu o Roger Guedes e o Ariel Cabral. Não são jogadores complicados de se trazer, tá? Porque o Roger Guedes não pertence mais ao Palmeiras. Então, não é uma negociação impossível, né? Ariel Cabral também não. Porque o Cruzeiro quer o Hudson, o Poodle, de volta, né? Então dá pra São Paulo fazer um rolo aí com o Ariel e com o Hudson, né? Acho que a diretoria trazendo os jogadores que o Cuca necessita aí. Tá? Porque o Cuca é muito bom no montagem de elenco. Isso daí a gente já conhece, né? O Cuca, tendo esses jogadores que ele tá pedindo aí, com o Hernandes bem fisicamente. Eu acho que ele vai dar uma acertada nesse time aí. Resta saber quando, né, galera? Porque, porra, o Paulista, a gente tá correndo risco de ficar fora também, né? Mas é... Acho que... Tô esperançoso pro segundo semestre, tá? Porque a diretoria viu a merda que fez no primeiro semestre, né? Efetivando um Jardim aí. Já tava na cara que seria ele melhor na Libertadoras. O primeiro semestre pra mim já tá perdido. Igual eu converso com vocês, eu falo com vocês aqui, tá? Pra mim o Paulista tanto faz como tanto fez. Não perder no clássico, que é o que tá correndo, né? Pra mim estaria bom demais. Tem que acertar um time aí, entrar tininho no Brasileiro na Copa do Brasil, tá? Esses campeonatos é obrigação ganhar pelo menos um. Tá? Então, galera, essa foi a análise do jogo de hoje, né? Infelizmente aí o Carneiro prejudicou. Prejudicou o esquema tático, né? Pô, uma avaliação melhor da gente aí. Porque ele deixou o time com a menos no começo do jogo, né? Infelizmente aí. Não sei o que passou na cabeça do cara fazer uma merda daquela lá, né? Então, pessoal, essa é a análise hoje do jogo, tá? Pô, vamos... A gente tá sempre na esperança, né? De uma melhora do time aí. Infelizmente aí o São Paulo entrou esse ano aqui. Eu acho que até pior que o ano passado, né? Mas eu acho que dias melhores virão aí, tá? Porque agora... Agora a gente vai ter um treinador de verdade, né? Coisa que há muito tempo a gente não tinha. Daqui um mês e meio a gente vai ter um treinador de verdade. Eu acho que vai dar uma melhorada aí, tá? Vamos, pelo menos, torcer pra isso, né, galera? Com esperança aí. Que o Cuca vai dar um jeito nesse time aí. Se ele tiver os reforços, se necessita também, né? Então é isso aí, galera. Na derrota ou na vitória, dentre os grandes, é o primeiro. Forte abraço. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, tá? Deixar o seu like, fazer o seu comentário aí embaixo. Forte abraço, nação. Ótima semana pra todo mundo aí, hein?